A Pitou começou a rodada 35 da Série B com 3 jogos nesse sabadão Nós tivemos lá na Vila Belmiro, Santos e Vila Tivemos em Goiânia, Goiás e Guarani E tivemos lá na Arena Condá, Chapecoense e Novo Horizontino Jogos que de certa forma oficializou, por exemplo, o acesso do time do Santos para a Série A 2025 E também de certa forma já oficializou a queda do time do Guarani para a Série C 2025 Um subindo e o outro caindo, ambos paulistas Começando então pelo jogo das 16h30 Onde por incrível que pareça, todos os gols do jogo saíram todos no segundo tempo O primeiro tempo terminou 0x0 e aí no segundo tempo, ou seja, até funcionou o esquema tático do Vila no primeiro tempo Mas no segundo tempo não teve a capacidade Vale lembrar que o Vila Nova está no terceiro jogo do treinador Thiago Carvalho E o treinador chegou a duas derrotas e uma vitória Até hoje eu não entendi o porquê da demissão do Luizinho que estava ali a 3 pontos do G4 Tem coisas no futebol que a gente não entende e não tem jeito No segundo tempo, o João Basso fez o gol para o time do Santos abrindo o placar Depois o Guilherme foi lá e fez de pênalti 2x0 para o time do Santos E no final do jogo, o Romulo Otero foi e marcou aí o terceiro gol Na verdade o gol do Guilherme e o gol do Otero ambos saíram aí no final do segundo tempo Cravando assim, Santos 3, Vila Nova 0 Então Santos na Vila vence o Vila Já já a gente vai ver os gols aí Então fique comigo até o final A gente sempre mostra os gols e também damos aquela atualizada na tabela Às 17h nós tivemos Goiás e Guarani E aqui foi um jogo aberto, um jogo interessante Esse jogo eu assisti Os goleiros trabalharam bem Tanto o goleiro do Goiás, o Tadeu fez aí umas 3, 4 defesas incríveis E o Pegorari também O Pegorari inclusive salvou ali o time do Guarani De tomar o segundo gol Defendendo uma bola do Breno Herculano E foi isso, o Breno Herculano marcou o gol do Goiás Logo ali no primeiro tempo O Breno Herculano que vive um ótimo momento Aos 7 minutos de jogo abriu o placar após cruzamento do Sander Aí o placar ficou esse, 1x0 O time do Goiás segue ali sonhando Já já a gente vai ver a tabela aí Para vocês terem uma noção de como é que está Mas precisa secar O negócio é que a turma de cima não quer saber de perder E falando em a turma de cima não quer saber em perder Lá na Arena Condá Nós tivemos Chapecoense contra o Novo Horizontino O Novo Horizontino que já vinha ali de duas vitórias seguidas E emplacou a terceira vitória seguida É isso mesmo O time jogando lá na Arena Condá O time da Chapecoense que precisava vencer O time da Chapecoense não tem uma reta final fácil Precisava vencer para poder se livrar Da zona do rebaixamento e ir a 43 pontos Mas não foi o que aconteceu Neto Pessoa logo ali aos 4 minutos de jogo Foi logo abrindo o placar para o time do Novo Horizontino E no segundo tempo, no fim da partida Após cruzamento de Danilo Barcelos Patrick foi e aumentou o placar Fazendo com que o Novo Horizontino fora de casa Emplacasse a sua terceira vitória consecutiva na Série B Em momento preciso Em 2023 o time deu uma queda de rendimento E não conseguiu aí chegar ao acesso por um ponto Se eu não me engano E em 2024 não está querendo vacilar Recentemente teve três derrotas consecutivas E agora já emplacou aí Três vitórias seguidas Quebrando aí toda a maré de azar aí Para o time do Eduardo Batista Novo Horizontino então Está ali consolidado Fez a sua manutenção ali dentro do G4 Com muita precisão E o time da Chapecoense Segue no risco Tem que ficar de olho aí Para os times que jogam aí Na parte de baixo da tabela Apesar de que Teremos três confrontos diretos ali Na turma do Z4 Mas os três jogos então foram esses Vamos agora ver juntos aí Os gols né Começando então pelo jogo do Santos Contra o Vila Nova Ó, o time do Santos Saiu à frente no placar Com o João Baço Marcando esse gol aí Após cruzamento Ele conseguiu pegar ali Um golaço Um golaço não Um gol Um gol normal Mas que foi importante aí Para abrir o placar E aí depois O Guilherme De pênalti Guilherme contra Denis Junior Guilherme foi lá Bateu E fez Tinha nem como defender Né Como que defende Essa aí não tinha jeito não Agora O terceiro gol do Santos Sim Esse tinha como Vai ver gol de falta Ó Romulo Otero Lá no meio da rua Foi e marcou Golaço 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 Vai mostrar o replay Para vocês Dava para ter pego Na minha opinião Vem que ela quicou Né Muito próxima ali Do goleiro Denis Junior E aí O time do Santos Gravou aí 3 a 0 Agora vamos ver aí então O gol Do time do Goiás Após cruzamento Né Do Sander Logo ali aos 7 minutos Do primeiro tempo Ó Hilton Para Sander Sander cruzou E O Preno Herculano Foi e marcou Olha só De novo Replay Preno Herculano Tuf Se eu não me engano Em cima do Filho do Wagner Mancini Parece que é ele ali Então O Goiás Vence aí Essa partida Contra o Guarani Lembrando que Eu vou mostrar A classificação agora Para vocês E no final do vídeo Eu vou mostrar Duas situações Interessantes Que eu achei aí Nos finais de jogo Tanto no final do jogo Do Santos Né Contra o O time do Vila Nova E também Uma situação interessante Que eu achei aí No jogo do Goiás Contra o Guarani Inclusive Ressaltando Estou aqui com a camisa Do Guarani Olha pessoal E não foi combinado Peguei ele no guarda-roupa Vim gravar o vídeo Aí está aí Com a camisa Do Bugrão Para vocês Vamos então aqui Dar aquela Olhadinha na tabela O Santos Consolidadíssimo Na liderança 65 pontos E o Novo Horizontino Consolidadíssimo Também ali Na vice-colocação 63 pontos É Praticamente o Novo Horizontino É o único Que tem condição ali De brigar pelo título Com o Santos Até o final O Sport já esteve Mais próximo Só que aí o Sport Acabou vacilando Na rodada passada Agora até Se sente um pouco Pressionado Tanto o Sport E o Mirassol Precisam vencer Do outro jogo O Goiás Aqui na sexta colocação 54 pontos Mas ainda Tem muitos times Que ainda não jogaram Por exemplo O América Não jogou O Curitiba Só que o Curitiba Não ultrapassa Mas o América Pode ultrapassar O time do Goiás O Guarani Lanternaço 31 pontos 7 pontos de diferença Aqui para sair Do Z4 E tem 9 pontos Ainda em disputa O Guarani Então quase impossível O time do Guarani Sair aí Desse Z4 Então praticamente Rebaixado O time da Chapecoense 40 pontinhos Aqui na 13ª colocação A 4 pontos Do Z4 Tem que tomar cuidado Para não se enrolar Porque se a turma De baixo aqui vence Ela pode dar uma enrolada Nessa reta final E o time do Novo Horizontino É o que já falamos aqui Está consolidadíssimo Ali na segunda colocação Agora eu vou mostrar Para vocês Dois fatos Que eu achei interessante Primeiro no jogo Do Goiás Vou colocar meu fone aqui As imagens São da TV Goiás Mas o Ademir Quintino Já recortou Então vou pegar aqui Do Instagram dele O Ademir Quintino Faz a cobertura Do time do Santos Há 28 anos Estou dando essa moral Para ele E o corte É a quarta vez Que eu enfrento O meu filho E é uma sensação Que é difícil Até de explicar Porque ao mesmo tempo Que a voz embarga Desculpa A voz embarga Porque é uma situação Atípica Você ter que Ali saber separar Não é fácil Mas enfim É o que nós escolhemos Tanto eu Quanto ele E sempre que isso acontece A gente antes do jogo Sabe que vai passar Por uma prova E que Normalmente a gente tem que A gente tem que saber lidar Porque o futebol Ele te castiga Muitas vezes Mas ele te dá prazer Também E hoje Não foi só um dia De castigo Porque você vê Teu filho jogando É sempre motivo De orgulho Enfim Desculpa a emoção Aí Mas Mas é sempre Um momento Único Isso aí Que cena legal Não é só futebol Mais uma vez A gente precisa Falar isso O futebol Ele é incrível Inclusive Teve um torcedor Que comentou Ali Que dois Ótimos momentos Que nós tivemos No futebol brasileiro Nesse ano Foi O O Nelcio Batista E o Eduardo Batista Onde Filho fala do pai E o pai fala do filho Ambos muito bem Um do outro E agora O Wagner Mancini Falando do filho Matheus Mancini Bem legal E não poderia deixar De repercutir Aqui Nesse vídeo Nosso Beleza E outra situação Legal Que eu quero Repercutir Aqui pra vocês É O Neymar O Neymar Ligando Para o Fábio Carilli No meio No meio No meio da coletiva E aí Eu vou mostrar Aqui pra vocês Bem legal Bem na coletiva Pós-jogo E vambora E vambora Aí eu não sou Peraí Peraí Não Não é possível Isso é sério Olha aqui Olha quem tá aqui Com o papai Olha aqui Quem tá com o papai Olha aqui Dá oi pro tio Neymar Dá oi pro tio Neymar Dá oi pro tio Neymar Obrigado meu ídolo Deus te abençoe Amado Beijo Manda beijo pro tio Neymar Manda beijo Manda beijo Beijo cara Beijo 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 Obrigado Ó pessoal Quer te ver aqui Pode ser Olha o Neymar Olha o Neymar Cara Que parada legal Que parada legal E aí eu lembrei De mais uma aqui Que eu postei E o Gêmes Apagou Das suas redes sociais É Ele postou Surreal Eu estava em campo E o Neymar me assistindo Apesar da derrota Eu fico feliz Porque era um sonho O Neymar é um ídolo Obrigado Deus E aí ele apagou Porque provavelmente A torcida do Vila Deve ter pego no pé dele E tal Mas vamos lá Gente O Neymar é O melhor jogador Hoje do futebol brasileiro É diferente A prateleira dele É aqui Então E de fato O cara tem que ficar feliz mesmo Poxa O maior jogador Do futebol brasileiro Em atividade Hoje está me assistindo Então Não precisava ter apagado Tá Gêmes Não precisava ter apagado E Com certeza Porque está no momento Do calor aí Talvez a torcida Do Vila Nova Tenha pegado Pego no seu pé Mas Poeira baixando aí O pessoal vai reconhecer Pelo que o Neymar é Beleza pessoal Então Tamo junto É isso Falando aí um pouquinho Dessa abertura Da rodada 35 Com esses Bonuzinhos aí No final Espero que vocês tenham curtindo Até o próximo vídeo Não deixem de curtir Se inscrever E ativar o sininho Eu me chamo Fernando Bastos Falo aqui dos times Da Série B Do futebol brasileiro Tamo junto E até a próxima